Música Acabou a brincadeira, acabou a brincadeira Agora tudo sério, tudo sério Olha a sequência do Sérgio, papai É o Sérgio, 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 é o Sérgio Cabral! Rio de Janeiro é o berço do funk, acho que não tem barreiras pro funk não O funk já tá fora do Brasil, entendeu? Há muito tempo E o papel do Sérgio Cabral também é um pouco misturado nisso Porque ele sempre foi um apoiador do funk Eu acho que ele teve a sensibilidade de ver que o funk gera emprego Ajuda tanta gente É o Sérgio, 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 é o Sérgio Cabral! Hoje em dia o funk é cultura A mãozinha também do Sérgio Cabral também deu oportunidade pra gente É uma conquista Se a gente tiver o apoio que a gente tá tendo aí do Sérgio Cabral Acho que o funk vai mais e mais, com certeza Vou dar um palcinho pro Sérgio Eu tava em casa esses dias discutindo Pô cara, aqui eu vou votar Sabe aquele debate de, como é que fala? De chefe de família, com a minha esposa, com as crianças Aí tô falando, cara, em quem eu vou votar, em quem eu vou votar Eu falei, pô cara, um é isso, isso e isso O outro, pô, deixou aquele rastre assim, assim, assim Eu falei, pô, vou votar no Sérgio Cabral, cara, não tem outro Procurei, pesquisei, não encontrei ninguém igual É o Sérgio, é o Sérgio, é o Sérgio, é o Sérgio, é o Sérgio Cabral! Ainda mais pra Sérgio Cabral, que é um super governador Tá aí, não tá deixando a desejar em nada o que ele tá fazendo A segurança tá perfeita nas favelas, nas comunidades Todas as comunidades aí que estão sendo acompanhadas pela UPP É maravilhoso Isso que é gratificante, isso que faz a gente acreditar nele mais uma vez É o Sérgio, 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 é o Sérgio Cabral! Mais quatro anos de conquistas, de oportunidades pro povo, pros cariocas, pros funkeiros, né? É o nosso governador, né? O meu, o seu, o nosso governador, 15, Sérgio Cabral Se liga que eu digo, vou falar na moral Eu sou o Emíci Téves Funk com Sérgio Cabral Acho que eu resumiria com uma palavra, assim Acho que duas Dois, seis Tipo, cara, continua Tipo, cara, continua Tipo, cara, continua Tipo, cara, continua Tipo, cara, continua